A chegada de um novo técnico é como se abrisse novos caminhos para os jogadores de um determinado elenco, né? E no Atlético não é diferente. A chegada de Juan Carlos Osório, naturalmente, vai potencializar alguns jogadores e outros jogadores vão, podemos dizer assim, perder um pouco de moral, já que são peças que não encaixam tão bem no esquema e na filosofia de jogo do treinador. Então, a minha intenção nesse vídeo é separar peças que possam crescer ainda mais na mão do treinador Juan Carlos Osório. Para isso, estudei principalmente os três trabalhos dele, né? Atlético Nacional da Colômbia, me fugiu o nome por um momento, o São Paulo e a Seleção Mexicana e tentei entender, a partir de formações táticas, a partir de importância nessas equipes, quais peças eram mais relevantes e quais peças do Atlético acabam se refletindo nessas peças de outros trabalhos de Juan Carlos Osório. Beleza, rapaziada? Eu trouxe a lista aqui. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e lembrar, obviamente, que esse vídeo é patrocinado pela KTO, patrocinadora máster do canal 3 pontos, utilizando o código 3 pontos, 3 numeral pontos. Você me ajuda, me dando mais moral com o meu patrão sueco da KTO e você se ajuda porque você ganha 20% de freebet do dinheiro que você colocou na nossa, na minha, na sua, na nossa KTO. Valeu, pessoal? Então vamos começar com a nossa lista porque tem nomes distintos, nomes que acabaram de chegar e nomes que já estão há algum tempo no clube. No quinto nome, eu botei Agostinho Canobi. Por que eu botei Agostinho Canobi? É comum você ver nas análises envolvendo o Juan Carlos Osório, referências a um jogo muito intenso, referências a um jogo que tem uma pressão para as perdas muito forte, referência a um jogo de transição muito forte e o Canobi, mesmo com todas as limitações técnicas que a gente sabe que tem, eu acho que ele oferece tudo isso que a gente falou. Se você precisar atacar em profundidade, o Canobi tem pulmão suficiente para chegar na frente dos marcadores. Se você tem um jogo que te obriga a ter uma pressão para as perdas muito fortes, talvez o Canobi, nessa questão, seja o melhor do elenco. É um cara que vai estar provocando o erro do time adversário para o Atlético recuperar a bola e recomeçar o jogo dele de maneira muito certeira e de maneira muito intensa. Se você está buscando intensidade, movimentação, um jogo inquieto, um jogo que não para, acho que o Canobi também pode te oferecer essas questões, esses esquisitos. Então, repito, acho que a questão técnica em algum momento pode fazer o Osório optar até mesmo por um coelho, já que ele gosta desse ponta de um contra um, esse ponta de enfrentamento. Mas eu acho que também a gente pode ter um Canobi sendo utilizado em outra posição. Teve um corte que viralizou muito, que foi do Michel Bastos, falando sobre o Osório, né? Falando que o Osório inventava muito, que o Osório era isso, que o Osório era aquilo. Mas ele deixa claro que o Osório não se apega tanto à posição. Então, acho que se o Osório entender que o Canobi não é esse cara pelo lado do campo, a gente pode ver muito bem algo que vários torcedores pedem e pedem há muito tempo, que é o Canobi por dentro. O Canobi jogando como se fosse um meio campista, já jogou assim na seleção uruguaia. Então, se o Marcelo Bielsa já viu essa possibilidade do Canobi fazendo essa função, por que não o Juan Carlos Osório não pode também enxergar essa possibilidade em relação a Agostinho Canobi? Acho que super pode. Então, enxergo que o Canobi seja pelo lado, seja por dentro, mas o pulmão do Canobi, a capacidade competitiva do Canobi vai ser um ponto de desequilíbrio para a gente olhar e falar, esse cara vai ser um dos queridinhos ou uma das peças importantes que o Juan Carlos Osório vai ter no seu elego, beleza? Número 4. Christian. E por que o Christian, cara? E ele vai influenciar diretamente no número 3, mas eu vou explicar para vocês. Porque nem sempre ele joga com camisa 10. E eu acho que é importante você ter médios, que não são volantes nem meias ofensivos, que sabem jogar nas três fases do jogo. Você tem um Fernandinho, que eu acho que vai ser uma peça fundamental para ser o cara que vai dar ritmo à equipe, como ele, por exemplo, tinha um Andrés Guardado na seleção mexicana. O Guardado em muitos momentos era o cara que vinha pegar essa bola no pé dos volantes, mas ele tinha muita gente por dentro que se movimentava muito bem, que dava um ritmo de jogo muito bom, que defendia, que atacava, que ajudava a construir. No México, por exemplo, era o Héctor Herrera, um jogador que atuou muito tempo pelo Porto. No Atlético Nacional era o bom, se eu não me engano, o Pablo Pérez. Era um jogador de rabo, de cavalo. Depois foi para o Boca, se eu não me engano. Depois dê uma olhada aí lá. Então, assim, eu vejo o Christian sendo esse 3 em 1 dentro do meio do Atlético. É um cara que pode te ajudar defendendo, tem algum know-how ali de volante. Um cara que pode te ajudar construindo, tem boa capacidade de passe, boa capacidade de condução, boa capacidade de transição, sabe? É um cara que se precisar sair rápido da defesa para chegar ao ataque, sabe? Mas é um cara que também tem capacidade de passe para encarar uma defesa fechada. Bola curta, bola longa. E um cara que também tem essa capacidade de ataque no último terço, de infiltração. Os meias dos times do Osório entram muito na área. Então, acho que, assim, esse cara é versátil. Esse cara que oferece muitas possibilidades que o Osório, ele costuma utilizar. E acho que é o cara que mais... O Christian é o cara que mais entra nesse perfil. É o que eu falo para vocês. É o jogador que faz absolutamente tudo bem. Lembrando que o Osório já jogou no meio campo em V, com volante dois meias. Já jogou no meio campo com dois volantes e um meia. Já jogou com losango. Já jogou com 4-4-2. Então, é difícil você entender qual é o esquema favorito do Osório. Ele te oferece muitas possibilidades. Aí a gente vai para quase que uma oposição que eu falei do Christian. Que é o Zappelli. Que aí, sim, o LDS seria esse nosso camisa 10. Um cara de construção, um cara de cadência. Um cara para pensar mais o jogo. E, levando em consideração que você vai ter um time muito intenso, de muita movimentação. Não adianta você ter muita inspiração se você não pensa o jogo. Então, é um cara para dar equilíbrio. É um cara para dar um pouquinho de pausa. É um cara para fazer essa bola chegar nas flechas certas. E o Zappelli é uma peça com essa capacidade. É um cara que tem um passe absurdo. É um cara que está sempre progredindo com a bola. Tem um dos melhores números do elenco em questão de progressão. Então, vai pegar a bola? Vai procurar o ponta. Vai pegar a bola? Vai procurar o centroavante de profundidade. E, lembrando, com o Osório, o Ganso viveu o seu melhor momento no São Paulo. E o Edwin Cardona virou um monstro no futebol colombiano. Tanto que, no futebol brasileiro, em muitas e muitas janelas, se pediu a chegada do Cardona. Então, acho que, dependendo da formação do meio-campo, e, repetindo, podem ser várias, eu acho que o Osório pode desenvolver, sim, o Zappelli. É importante que a gente está trazendo aqui nomes de jogadores jovens, tá? O Canobio, Christian, Zappelli. E o Osório, ele tem esse feeling. O Osório, ele tem esse cuidado de ter esse trabalho específico com os jovens jogadores. Então, acho que ele vai poder fazer esses jogadores serem muito melhores. Imagina se ele consegue dar mais intensidade ao Zappelli. Imagina se ele consegue dar mais inteligência, podemos dizer assim, ao jogo do Canobio. Acho que todo mundo vai ser ganhando. Absolutamente todo mundo. E os dois primeiros são dois jogadores que eu acredito que vão ser, pelo menos, em algum momento, os pontas dessa equipe. Número 2, Leonardo Godoy. Me vem muito na cabeça o funcionamento que o Osório fez no Miguel Laiun, ele fazia com o Godoy. Porque o Laiun era um lateral, que jogou também no futebol europeu, um lateral com uma boa carreira, se destaca até hoje no futebol mexicano. Mas, com o Osório, ele jogava como um meia, como um ponta. Um jogador de profundidade, um jogador de amplitude. Então, pela capacidade ofensiva do Godoy, pela capacidade de criar jogadas do Godoy, pela capacidade de desequilíbrio no último terço do Godoy, eu acho muito difícil o Osório enxergar a tamanha força. Eu não queria utilizar esse cara mais perto do gol, puxando contra-ataque, puxando transição, com muita capacidade de desequilíbrio. Mas, com muita capacidade de desequilíbrio. Então, assim, é um sentimento que eu acho que o Godoy, ele pode jogar em uma posição que ele não chegou pra ser contratado. Ou até mesmo o Atlético continuar jogando com três zagueiros, com o Leonardo Godoy, com muita liberdade pra chegar na frente. E o primeiro é o Romel Benítez. Porque, eu tô falando pra vocês durante todos os vídeos, ele gosta de jogar com pontas, ele gosta de jogar com pontas, ele gosta de jogar com pontas. E, cara, eu não vejo um ponta com tanta característica de ponta que nem o Benítez. Porque o Coedio até tem, mas com o Coedio a gente já perdeu um pouco a fé no Coedio, né? Então, acho que, assim, esse cara é de um contra um, esse cara é de criação de jogada, esse cara é de desequilíbrio. É o Benítez, e acho que ele pode criar uma grande confusão ali contra qualquer outra defesa. Porque é um jogador que tem drible, é um jogador que tem desequilíbrio, é um jogador que tem finalização. A Copa do Mundo, por exemplo, que o Ivan Lozano faz pelo México é um absurdo. Um absurdo, sabe? O São Paulo teve um momento muito legal do Seturion, o próprio Alexandre Pato jogando pelo lado. Então, existe um protagonismo muito grande nesses jogadores de lado de campo, quando são comandados pelo Juan Carlos Osorio. Então, acho que o Romeu Benítez ganha e ganha muitas possibilidades, muitas fichas pra gente ver esse garoto brilhando ainda mais, pessoal. Se você achar que tem outra peça que pode crescer ainda mais com o Juan Carlos Osorio, comenta aqui. Valeu, minha gente. Tamo junto. Era isso.